Sete ministérios, a Advocacia-Geral da União e a Agência Nacional de Aviação Civil tiveram o limite provisório do orçamento alterado por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro. A medida é para impedir a paralisação dos órgãos públicos diante de gastos emergenciais da pandemia, já que o orçamento da União de 2021 deve ser sancionado até amanhã pelo presidente Bolsonaro. Os novos limites se mantêm agora até o fim de maio.